As mulheres da seleção brasileira vão disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminino em julho deste ano e a Taça do Mundial chegou ao Brasil e foi apresentada ontem ao presidente Lula. No evento, foi assinado ainda o decreto que cria a estratégia nacional para o futebol feminino. Por enquanto, é só uma visita. A Taça da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino chegou ao Brasil e foi recebida em cerimônia pelo presidente Lula. Mas a intenção da seleção feminina é trazer o troféu definitivamente para cá em agosto, depois do Mundial. São 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminino na Austrália e na Nova Zelândia. O Brasil busca o título inédito na competição. Enquanto isso, as atletas comemoram os investimentos no esporte, que ainda não tem a expressão merecida no país do futebol. Durante a recepção do troféu aqui no Palácio da Alvorada, foi assinado o decreto que cria a estratégia nacional para o futebol feminino. Uma iniciativa para promover medidas que desenvolvam a modalidade no Brasil, seja profissional ou amador, proporcionando a descoberta e o encaminhamento de novos talentos e os investimentos necessários para o desenvolvimento do esporte. Um decreto que apresenta hoje as diretrizes, que é o pleno exercício do direito constitucional ao esporte para as mulheres. A CBF está muito feliz de projetos que possam estar cada vez mais inserindo a mulher no esporte e principalmente no futebol. O presidente Lula falou sobre a igualdade entre homens e mulheres no esporte e apoiou a intenção da CBF em trazer o Mundial de Futebol Feminino para o Brasil em 2027. O governo estará à disposição da CBF para fazer o que for necessário para que a gente consiga trazer em 2027 a Copa do Mundo Feminina para o Brasil.